A Construtora União está em mais uma visita de rotina e hoje aqui na cidade de Itapeira eu falo com o nosso diretor, o Erasmo, que presta um belo trabalho há mais de anos já com a Construtora União, com obras executadas, um trabalho diferenciado, já com entrega de chave filmada e gravada. A gente parte para um princípio bem diferente agora, que é equações em prestimento quadrado, alinhamento de documentações, equipe nova para a PLS, para a PCI. E hoje eu queria que o senhor falasse, Sr. Erasmo, sobre essa visita, se ela foi importante, se ela marca um novo rumo para a nossa parceria, eu acredito que a gente já fez um belíssimo trabalho até aqui. E se você acha que com essas informações que o senhor obteve agora, você está ainda mais preparado para seguir realizando sonhos e ajudando famílias a conquistar a casa própria. Alexandre, uma visita muito importante, agradeço a visita de vocês aqui, passar mais instruções e a partir de hoje, um novo rumo, conhecendo mais, tudo mais ajustado, nossos construtores vão estar mais felizes trabalhando conosco. Eu concordo plenamente, quero agradecer a oportunidade de mais uma vez visitar essa franquia, que é um sucesso. Nossos construtores, então, tendo agora o valor mais adequado para a construção, a nossa equipe de profissional mais instruída com informações para poder atender melhor o nosso cliente. E lógico, o senhor com certeza vai continuar entregando chaves, tendo famílias felizes, sendo uma referência aqui na cidade de Itapira. E eu queria que o senhor deixasse um recado muito importante para as pessoas que estão pensando em investir numa franquia da Construtora União. Vale a pena ou como que é isso? A pessoa que está pensando em investir numa franquia, eu super recomendo. Ah, um ano atrás eu era um porteiro, hoje eu sou diretor da franquia. Então, eu recomendo fazer a mesma coisa que eu fiz. Muito obrigado, senhorasco. Que Deus continue iluminando o senhor, que o senhor continue cada vez mais ajudando famílias a realizar o sonho da casa própria. É isso aí. Construtora União. Você sonha, nós realizamos. Legenda Adriana Zanotto